Onde você tá bom demais Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Onde você tá bom demais Olha que fora que eu trago Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha que você tá bom demais Olha que fora que eu trago Mas quem tá dentro não sai Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha que fora que eu trago Só que tá bom demais Olha que fora que eu trago Mas quem tá bom demais Só que coisa é, olha que você tá bom demais Só que tá bom demais Olha que fora que eu trago Mas quem tá dentro não sai Olha que fora que eu trago Mas quem tá dentro não sai Olha que fora que eu trago Mas quem tá dentro não sai Mas quem tá dentro não sai Viva a Bahia e o São João! Viva o forró, nossa cultura popular!